Olá, sexto ano! Is everything ok? Vamos lá para mais uma aula. Estamos no finalzinho do nosso livro, por isso que a gente está indo bem devagarzinho a cada aula. Não precisa correr tanto, porque mesmo assim vai dar tempo de terminar o livro e a gente fazer ainda uma revisão sobre esse conteúdo que a gente tem trabalhado, ok? Então vamos lá. Está on page 192. Quando o Beto com o Paul se despedem. Como eu expliquei para vocês nas nossas aulas interativas, a gente se despede do Paul e do Beto também, porque são duas personagens que não irão aparecer mais no ano que vem. Até eu comentei que somente o Paul vai aparecer bem pouquinho. O Beto a gente realmente se despede. Então vamos lá. Saying goodbye is a lifelong process. Throughout our lives, we say goodbye to people, things and routines. As the school year ends, for example, kids say farewell to teachers, friends and a daily routine they are used to. They may have mixed feelings. They may be happy because vacations start and sad because they won't see their friends for some time. How do you feel when you say goodbye to a friend at the end of this school year? Dizer adeus é um processo longo, né? Através de nossas vidas, nós dizemos adeus para pessoas, para coisas e para rotinas. Como quando um ano escolar termina, por exemplo, as crianças dizem até logo para os seus professores, para amigos e para a sua rotina diária, como eles são acostumados a fazer. A gente vai todo dia à escola, nós temos nossos colegas de classe, nós temos os nossos professores. No final do ano letivo, você muda de série. Muitas vezes pode mudar algum professor, algum colega que saiu da escola, algum colega novo que entrou, ou você mesmo vai para outra escola, muda professor. Então, cada ano, cada final de ano é um processo de despedida também. Vocês estão se despedindo do sexto ano, vocês estão indo para o sétimo, vocês estão com o pezinho mais lá no sétimo do que no sexto, né? Vamos continuar. É um sentimento misturado ali, né? Todo mundo acaba tendo uma mistura de sentimentos. Pode estar feliz porque as férias começam, ou triste porque não verão todos os seus amigos o tempo todo. E aí ele te pergunta, como você se sente quando você diz tchau para um amigo no fim do ano escolar? Vocês lembram no final do ano passado, no quinto ano, a choradeira que foi? Com o término no ciclo de quinto ano que vocês estavam entrando no F2? Vocês lembram bem como foi esse sentimento? É mais ou menos isso, tá? E aí? Quem tiver com dificuldade de escrever em inglês e quiser escrever em português essa resposta, já que ela é tão pessoal e mexe com tanto sentimento, pode ser em português, tá? Pre-reading. Esse pre-reading é por causa desse texto aqui, ó. Então, primeiro dê uma olhada assim por cima no texto pra poder responder essas perguntas. It is the end of the year and Paul is getting ready for his Christmas recess. He is very happy because he's got a knee and his project about... E o que que acontece? Aqui tá dizendo que o Paul tá indo pro seu recesso de Natal. Aquilo que eu falei pra vocês, o ano de vocês começa em janeiro e termina em dezembro o ano escolar, né? No nosso ano mesmo. Pra eles, não. Eles começam em agosto e terminam em junho, julho. Então, esse período de julho são as férias de verão. Quando tem esse período de Natal e Ano Novo, eles estão em aula. Então, eles só têm somente um recesso. Eles ficam essa semana entre Natal e Ano Novo de férias, né? Pras festas de final de ano. Depois eles voltam pra escola novamente. E ele tá feliz porque ele ganhou um A no trabalho dele sobre a África. Lembra das duas crianças que nós vimos? Então. Beto is still studying for his final exams. O Beto continua estudando pros seus exames finais. Where do you think Paul is going to spend his vacation? Aonde você acha que o Paul vai aproveitar as férias dele? Será? Será que ele vai pra praia? Será que ele vai pra um resort? Será que ele vai pra casa da família? Dos avós? E o I is this Paul and Beto's last chat? E por que é a última conversa entre os dois? Não vai dizer porque acabou o livro, ano que vem é outro personagem. Não. Tem que ter uma história, né? Por que será que eles vão parar de conversar e a despedida deles? Será que aonde ele vai estar não tem internet? Será que quando ele viaja ele tá proibido de levar o celular? O que que será que acontece? Vamos descobrir então. Paul and Beto's last chat. A última conversa entre o Paul e o Beto. E aí Beto? Got you online at last. What is the matter? Sorry, Paul. Too busy with my final exams. The school year ends in December and I have to study hard. I'm not so good in math and Portuguese, you know. Oh, yeah. What about the English? I bet it's your favorite subject. Your English is excellent. My English teacher says that too. She knows we practice a lot chatting on the internet. Cool. But let me tell you about my project on Africa. I enjoy doing it a lot and I got an A. Is that right, man? Yeah, thanks for the hints of the African continent. That's okay. Now I'm ready for my Christmas vacation. Well, I hope I get an A or a B in the subjects I hate. I can't wait to be in the seventh grade next year. Don't worry. I'm sure you will. Hey, Paul. I will spend my vacation on my grandpa's farm and we have a problem. No internet. That means we want to chat for some time, right? Yeah, pity, huh? So, have a good school break. It was nice meeting you on the web this year. Good luck. Have a nice vacation and good luck to you too. Ai, que triste essa despedida. Então, vamos lá. Ei, Beto. Te peguei online até que enfim. Qual o problema? Desculpa, Paul. Muito ocupado com meus exames finais. O ano escolar termina em dezembro e eu tenho que estudar muito. Eu não sou tão bom em matemática e em português. Você sabe, né? Ah, sim. E inglês? Eu aposto que a sua matéria é favorita. Seu inglês é excelente. Gente, minha professora de inglês diz isso também. Ela sabe que nós praticamos no chat, na internet, que a gente fica conversando, né? Entre os dois. Legal, mas deixa eu te contar sobre o meu trabalho da África. Eu adorei fazer e eu ganhei um A. Sério, cara? Agora, sim, graças às ajudas do continente africano, as dicas do continente africano. Nossa, que bom. Agora eu estou pronto para minhas férias de Natal. Bem, eu espero ganhar um A ou um B nas matérias que eu odeio. Não posso esperar para entrar no sétimo ano, ano que vem. Olha só. O Paul, o Paul não, o Beto, tem a mesma idade que vocês. Ele está indo para o sétimo ano. Não se preocupa. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Ei, Paul, eu vou aproveitar minhas férias na fazenda do meu avô e lá nós temos um problema sem internet. Aí o Paul diz, isso significa que a gente não vai conversar por um tempo, certo? Sim, pena, né? Bom, eu tenho um intervalo de aula agora e foi muito legal conhecê-lo na internet esse ano. Boa sorte, e o Paul diz para ele. Tenham boas férias e boa sorte para você também. Então, aqui eles terminam a conversa, dá um apertinho no coração nessa despedida, porque a gente acompanhou o Beto e o Paul durante todo esse ano. A gente aprendeu muita coisa em inglês através do Beto e do Paul, né? Essa amizade em que eles conversaram lá no começo do ano, num chat de internet e se tornaram bons amigos. Então, a gente se despede dessa aula com um gostinho de quero mais, né? Mas ano que vem, foi aquilo que eu falei, virão outras personagens, vem a Patrícia indo fazer curso de intercâmbio e a gente continua essa busca por conhecimento, por a gente conhecer mais inglês, esse aprendizado diário de uma nova língua, com um novo vocabulário, com mais gramática, com mais música, com mais listening, com mais vocahu. E vamos que vamos. Gente, semana que vem a gente continua. Bye, bye. See you later, Alligator.